Gravando! 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 A noite e no dia A vida na morte e o céu no chão Pra ele me dançar Dizia muito mais que o perdão O riso no branto A sorte em mandar o sinão Pra ele o poder Valia muito mais que a razão Quando o sol da manhã vem nos dizer Que o dia que vem pode trazer O remédio da nossa vida E o meu coração Lá no vento da noite vem lembrar Que a morte está sempre a esperar Vem tanto comer nesta vida Vem terá Quera que adão Espanto Na Calma Coralinho que não vai moet E vem Com o povo sem alma Aí, pra na volta o... Ma locem A noite e no dia A vida na morte o céu no chão Pra ele me dançar Dizia muito mais que o perdão Música 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 Música